E olha só, minha gente, com essas personalidades tão conhecedoras desse universo dos jogos digitais e que são grandes profissionais docentes nesse mercado, a minha pergunta é tola, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Precisa de faculdade de videogame, gente? Quem começa? Eu posso começar, eu posso começar até porque aí aparece a orientadora profissional, né? Só para lembrar que eu sou psicóloga de formação, né? Eu estou em jogos, mas eu sou psicóloga de formação. Ei, obrigada, Lia. Eu sou psicóloga de formação. Mas eu acho que tem que pensar assim, é sim e não. Sim, porque tem bastante gente que trabalha na indústria sem precisar e tem bastante gente que é especialista em determinadas coisas, né? Mas não porque eu acho que o perfil das pessoas que se formam sozinha, na verdade, ele é um perfil bem específico de uma pessoa que vai atrás, que corre atrás, que sabe o que quer, que vai, vai, tem que meio que se fazer e fazer tudo sozinho e passar os perrengues sozinhos, né? Mas o que a gente sabe é que assim, é que a grande maioria das pessoas não tem esse perfil. A grande maioria das pessoas prefere que tenha um conhecimento mais estruturado, você prefere que tenha um conhecimento mais de níveis, né? Então eu começo fazendo o primeiro andar, depois o segundo, depois o terceiro. E não eu simplesmente tentar, boto os tijolos lá, boto as coisas lá e se vira aí para fazer. Então eu acho que tem bastante gente na indústria que não tem, né? E gente que veio de outras áreas, principalmente da minha geração. Da minha geração não tinha faculdade de jogos digitais, eu não cursei, que é diferente aí acho que da geração dali, mas assim, a nossa geração não tinha faculdade de jogos digitais. Então todos nós da nossa geração, nós fizemos outras coisas. Eu vim da psicologia, tem gente que veio da computação, tem gente que veio de tudo quanto foi lugar, tudo quanto foi faculdade, né? Então eu acho que tem isso, tem esse perfil, né? Então assim, e a gente trabalha com isso hoje, a gente não era especialista, mas a gente se tornou especialista. Mas eu acho que hoje se tem uma formação, que é uma formação mais estruturada, muitas vezes ela é muito mais fácil de você cursar e de você fazer. Eu só vou dar uma explicação rapidinho para quem não conhece a área de jogos, que é pensar o que são as formações de jogos digitais, por isso que eu falo que baixo orientador é profissional. Primeiro, você pode fazer um curso que a gente chama de curso livre. Curso livre você não tem nenhum requisito educacional para fazer. Então, por exemplo, você pode fazer um Super Geeks, né? Esses cursos de criança, então ele é um curso considerado livre, não tem nenhum requisito. Tem cursos que são de nível técnico, e esses, eu vou deixar para a Lia falar melhor, que a Lia conhece melhor que eu, mas tem cursos que são de nível técnico, que você cursa junto com o ensino médio. Na faculdade, você tem cursos que são cursos tecnólogos, eles são graduações, mas eles são graduações de dois anos, e tem algumas graduações, por exemplo, se eu não me engano, a PUC São Paulo, em Ibi Morumbi, que são cursos de bacharelado, que são cursos de quatro anos de formação de jogos digitais. Então, o que é importante as pessoas saberem? Cada um desses cursos, eles têm objetivos diferentes, formações diferentes para áreas diferentes. Então, às vezes, dependendo do que você quer fazer dentro da indústria de jogos, é mais adequado você fazer um tecnólogo, é mais adequado você fazer um curso livre, ou é mais adequado você fazer um tecnólogo, um bacharelado, uma graduação. Muito bem, Lia, querida, a bola está contigo. Opa! Bom, eu acho que é exatamente isso que a Evelizes falou, de organizar os saberes e até, às vezes, sair do escopo de só fazer jogos. Os cursos, hoje, eles abordam várias áreas que, às vezes, a pessoa que está desenvolvendo o jogo ali na caixinha dela, ela esquece. Ela esquece que é uma empresa, ela esquece que tem que ter marketing, ela esquece... Ela foca no jogo, que eu vejo com muitos desenvolvedores, e a coisa acaba sendo isso, ela focando ali. Eu comecei na época da faculdade de jogos, que eu fiz até a FATEC de jogos, e tive também técnico... O meu não é bem o técnico de jogos, mas eu tive amigos que fizeram técnico de jogos em São Paulo, que o foco do técnico de jogos era realmente mão na massa, né? Vamos fazer aqui acontecer... Então, até uma das coisas... Uma das meninas que eu conheci, a Bruna, ela fabricava aqueles controles de acarde para vender, porque ela aprendeu no técnico e ela abriu uma empresa disso em paralelo. Então, dá aquela oportunidade de você já começar e já ter outras formas ali de ter essa base. Até que eu tive um pouquinho de eletrônica na faculdade que eu fiz, mas foi bem pouquinho, a gente nem chegou a fazer um sacard de louco, porque eu fiquei com falta. Mas, realmente, dentro da faculdade, cada uma vai ter um foco. É bem legal vocês conhecerem as várias faculdades que existem, até para saber como que elas abordam. Vocês até podem chegar aí como aluno especial, assistir uma aula ou outra, para entender como funciona. Uma vai focar mais em arte, outra mais em game design, outra mais em programação. Então, é bem legal conhecer um pouquinho de cada uma. E aí, vocês conseguem elaborar melhor aí qual que é a estratégia de vocês. Mas, realmente, precisar de faculdade? Não precisa, né? A não ser algumas empresas que acabam pedindo para você ter formação, para você evoluir de cargo. Fora isso, é muito mais portfólio. Só que a faculdade ajuda a organizar ali o que eu vou aprender, como que eu vou aprender, e abordar de uma forma mais ampla as várias coisas. Só que aquilo, a faculdade não vai te tornar o melhor programador do mundo, nem o melhor designer do mundo, nem o melhor animador do mundo. Ela vai passar a base de todas as áreas, e você, dentro dela, vai entender completamente jogos. Até que é engraçado que chega aluno e fala Ai, mas eu sou artista. Minha primeira aula é fundamento da programação. E aí, eu já falo, nossa, foi meu dia aqui. Mas a gente trabalha de uma forma que, mesmo um aluno que falou, não, eu sou artista animador, ele conseguiu, no primeiro semestre, uma vaga numa empresa muito incrível, porque ele aprendeu a aplicar o que ele sabia dentro da programação e fazer jogos com aquilo. Então, sim, você pode ter uma base disso, uma base daquilo, mas você ter noção do todo na área de jogos funciona muito bem. Porque você pode ser um ótimo artista, mas você tem que saber fazer arte para jogo, arte que funciona para jogo. Então, a faculdade, qualquer uma dela, vai passar um panorama, só que, às vezes, a gente tem mais um caminho para um game design, mais uma programação, e assim vai. Muito bem, muito bem colocado, inclusive, Lia. Obrigado. Aliás, aproveitando, essa moça que você falou que faz controles, com a senhora, pauta para o Drops, e passa o contato dela depois, porque isso é muito legal. Ô, Júlio Veira, faculdade de games precisa, Júlio, dê as suas palavras, por favor. Olha, estando na educação básica, muitas vezes eu vou ouvindo essa dúvida, e eu acho interessante que hoje em dia vem até dos pais. Então, na última reunião de pais, eu vi uma mãe do aluno de nono ano perguntando sobre isso, no ensino médio ou algum tipo de curso que já pode fazer, ou mesmo que precise de um deslocamento, de uma bolsa, existe esse interesse. Então, aquela ideia de que é só para brincar, é só para se divertir, é só o entretenimento, ela já se transformou ali num interesse profissional, em algo que é mais sólido, e com certeza isso se deve a todas essas formações, a toda essa estrutura de base mesmo que vocês têm feito, e que aí quando chega até nós, por exemplo, o Code.org tem um formato lá de Minecraft que eu tenho feito com a Fundamental 1, primeiro a quinto ano, e até às vezes com o Fundamental 2, para iniciar ali naqueles bloquinhos de programação que nem eu não sabia como era, estou aprendendo também. Então, o Scratch, que é um outro que tem o formato de um gatinho, e aí é o jogo do gatinho, e aí você vai montando também uma estrutura. Então, se na educação básica existe a oportunidade de orientar ali, para essa educação digital, a gente vai ampliando esses horizontes, mesmo que eu, na minha formação, na minha carreira, na minha história, na minha caminhada, não tenha tido essa oportunidade dessa formação em jogos, mas hoje em dia, tanto pelo contato com o mundo nerd, e os interesses diversos, e a oportunidade de estar na sala de informática, eu vou também descobrindo e buscando hoje mesmo um aluno na entrada da escola, já no portão, ali ele me falou, professora do céu, tem um aplicativo que você conversa, como se fosse um chat GPT, que você conversa com todos os personagens de todos os animes, de todo mundo fantástico, ali, meu filho, eu já falei, pera lá, me fala o nome, por favor. E aí a gente vai sempre trocando, então essa troca aí, ela é preciosa. Sensacional. da escola. Obrigado.